O Moro está se transformando num boneco de barro. Ele vai se esmilinguir, porque como eles construíram o Moro e a Força-Tarefa da Lava Jato, envolvendo delegados da Polícia Federal, envolvendo procuradores, envolvendo o Moro, como eles inventaram uma grande mentira para tentar me colocar aqui onde eu estou, eles agora têm que passar a vida inteira contando dezenas e dezenas de mentiras para tentar justificar o que eles fizeram. Inclusive, com muita sustentação da Globo, porque a Globo faz um esforço incomensurável para manter a ideia de que, olha, os vazamentos são falsos, são hackers, os vazamentos são isso e aquilo. Ela não se preocupou quando ela divulgava vazamentos ilícitos que o Dallayol passava para a Globo e que o Moro passava para a Globo. Minha família que o diga. Bom, então, eles tentam passar para a sociedade a ideia de que quem está criticando o Moro é contra a investigação de corrupção. Porque o Moro combateu a corrupção. Eu acho que nós temos a oportunidade de colocar as coisas em dia. Primeiro, o juiz não combate a corrupção. Quem combata a corrupção é a polícia. A polícia combata a corrupção, o Ministério Público acusa e o juiz apenas julga. E o juiz não deve julgar com base na cara, sabe, do réu. Deve julgar com base nas informações que ele tem nos autos do processo, se são verdades ou são mentirosas. E nesse caso, eu não estou falando do conjunto da Lava Jato, porque se alguém roubou, tem que estar preso. Se alguém praticou qualquer malversação ao patrimônio público, tem que estar preso. Foi para isso que o PT, tanto no meu governo quanto no governo da Dilma, criou todos os mecanismos jurídicos para colocar Adão na cadeia. Então, o que eles fizeram? Eles agora tentam salvaguardar o comportamento do Moro, o comportamento da falta-tarefa, acusando os que são contra eles de favorados à corrupção. O dado concreto é que eu estou falando do meu caso. E no meu caso, eu posso olhar para você como se estivesse olhando para o Moro e dizer Moro, você é mentiroso. Dallaiol, você é mentiroso. E os delegados que fizeram inquérito são mentirosos. Eu sei que é difícil falar isso. Eu sei que é duro falar isso. Porque aí é uma briga minha de um cidadão de 73 anos de idade contra o aparato do Estado. Contra a Receita Federal, a Política Federal, o Ministério Público e uma parte do Poder Judiciário. Somente quem sabe que eu estou dizendo a verdade é o Moro, é o Dallaiol, é o delegado que fez o inquérito e Deus. Quais seriam essas principais mentiras, exatamente? No meu caso, todas. No meu caso, eles sabem que eu não sou dono do apartamento. Eles sabem as mentiras que eles contaram para levar, trazer o caso para Curitiba, porque o caso deveria ser julgado em função da denúncia em São Paulo. Eles sabem que eu não sou dono do sítio de Atibaia. Eles sabem, da minha história eles conhecem. Acontece, meu caro, que não era possível dar um golpe na Dilma e deixar o Lula ser candidato a presidente em 2018. Não fechava. Era preciso tirar o Lula da jogada. E como tirar o Lula da jogada? Era preciso criar um empecilho jurídico para ele. Então inventaram essa quantidade enorme de mentiras a meu respeito. Ora, o Moro deveria, deveria mostrar que ele é um homem decente, entregando para a Polícia Federal, que está subordinada a ele, o celular dele. O Dalael poderia entregar o celular dele. Ele poderia, enquanto está sob suspeita, pedir licença do Ministério da Justiça. Ele poderia não ficar se escondendo atrás do cargo, como se fosse uma criança que de vez em quando ainda precisa de alguém ficar passando a mão na cabeça dele para encorajá-lo. Se ele mentiu, ele tem que ter coragem de assumir. É só isso. Então, eu faço uma distinção, que é o seguinte, olha. A Lava Jato, ela é uma operação que se transformou num partido político. A Globo se apoderou da Lava Jato num pacto que ela fez com o Dalaio e com o Moro. Então, todas as mentiras que eles contavam, era transformada em verdade no Jornal Nacional. Eu digo isso porque eu sou a grande vítima disso. Deve ter mais de 100 horas do Jornal Nacional contra o Lula. E deve ter mais de 100 horas favoradas ao Moro. Ou seja, e ainda agora eu vejo o senso da Globo tentando, sabe, tornar o Gley um bandido para manter o Moro. Eu acho engraçado, é porque o Moro até esquece. Eu nunca vi alguém esquecer. Você não lembra de tudo. Mas o Moro, que quando você ia prestar depoimento, ele fazia a pergunta de 15 anos atrás, 20 anos atrás, sabe? Só faltava perguntar, olha, mas quando você estava no útero da sua mãe, você se mexia para a direita ou para a esquerda? Ele agora esquece tudo. Ele não sabe nada do que ele falou no telefone. Eu não sei se sou eu, porque eu não sei se foi falsificado. Ele sabe. Ele sabe que a conversa dele com o Dalaio. Ele sabe da conversa do Dalaio com os procuradores. Ele tem certeza disso. Só falta coragem para ele assumir. Então, esse é o meu problema. Esse é o meu problema com relação ao Moro. É com relação ao meu caso. Sabe, se ele prendeu o bandido, se tem bandido que cometeu, que roubou, teve medo que acusou, não precisou nem prestar depoimento. Teve medo que foi gravar, vendeu para ele e está rico. Porque alguns que estão soltos vivendo a vida de Nabado devem ter recebido mais dinheiro do que roubaram. Então, o que eu acho que nós temos que fazer nessa verdade é o seguinte. O senhor Moro tem que ter coragem de dizer a verdade. E no dia, nem que seja no dia da extremunção, ele vai ter que pedir desculpas à sociedade brasileira pela mentira desvairada que ele contou a meu respeito. É só isso que eu quero. E continuo defendendo que quem roubou nesse país vá para a cadeia. Seja pequeno, grande ou médio. Mas quem é inocente, que seja absolvido. O que eu quero, na verdade? A única coisa que eu quero é que alguma estessa do Poder Judiciário leia o mérito do meu processo e tome uma decisão. Porque não é possível, depois da mentira do Moro, ver a mentira do TRF-4 que nem leram o meu processo. O presidente do TRF-4 não tinha nem lido e disse a sentença do Moro é excepcional, ele não tinha nem lido. Ou seja, eu fui julgado a toque de caixa porque era preciso sabe, julgar antes que prescrevesse porque o objetivo era não permitir que eu fosse candidato em 2018. Olha, não é possível no século XXI alguém ser vítima do Poder Judiciário que eu estou sendo. E eu não creio que todo o Poder Judiciário é assim. Mas essa parte se notabilizou mentindo a meu respeito. Então eu espero que haja justiça no meu caso e o seu Moro sabe que ele está mentindo em relação ao Lula.